Fala meus queridos, nesse vídeo você vai conhecer o potencial da Shining, quanto que ela pode pôr de dólares no seu bolso, qual é o potencial de retorno para a Shining, uma das maiores criptomoedas do mercado cripto, com imenso potencial, com imenso fundamento, quanto que ela pode valer nessa bull run, nesse ciclo de alta até 2025, 2026. Eu sou Tassolago, fundador da Financial Move hoje, a maior empresa do Brasil e da América Latina, que sai do mundo, né, sobre o setor cripto, sobre a setor de educação cripto, são dezenas de funcionários e mais de 60, vários de sucesso do cliente, para justamente abraçar você nessa jornada, e nesse vídeo eu vou falar da Shining, a Shining eu tenho um histórico com ela, eu comecei no mercado em 2017, e eu começo a investir na Shining, acho que em 2019, 20, não lembro agora quando ela foi criada, e eu investo durante alguns anos, assim, mó tempão, todo mercado anda e a Shining não anda, e aí do nada, a Shining faz uma valorização absurda, assim, bate 50 dólares, acho que foi 2021, se eu não me engano, a gente vai ver o gráfico aqui junto e também os fundamentos do projeto, e eu vi os caralho do nada, não, né, porque ela é um protocolo essencial para o mercado cripto, da categoria de oráculos, cripto, entenda-se que a Shining, ela basicamente faz o meio de campo entre o mundo real e a blockchain, por exemplo, todas as informações do mundo real tem que estar presente na blockchain, cotação de ativos, cotação de ação, cotação de ouro, petróleo, imóveis, então a Shining, ele é um oráculo, inclusive, para o mundo cripto, dentro do mundo cripto, interligando os dados e conectando e fazendo com que tudo funcione, então a Shining, ela é como se fosse um polvo para traquear os dados, para rastrear os dados e para medir em tempo real, e por isso, ela é muito bem fundamentada, ela tem diversos parceiros institucionais, inclusive, eu não separei aqui a matéria, mas eu me lembrei agora que ela fez parceria com fundos, né, os fundos estão usando a Shining para poder mapear os preços, custos e cotações em tempo real. Vamos ver aqui com relação a Shining no CoinMarketCap, que é um dos sites que a gente utiliza, é coinmarketcap.com e também tem um CoinGecko, beleza? Eu vejo no geral pouca ou nenhuma diferença entre o CoinMarketCap e o CoinGecko, eu normalmente até uso os dois. A Shining Link, ela é hoje, né, a 15ª maior moeda do mercado em termos de capitalização de mercado, lembrem-se que isso aqui é o valor hoje, então essa classificação, ela fica movimentando, a Shining Link tem hoje 600 milhões de tokens em circulação e ela pode ter até 1 bilhão de tokens circulantes. Não sei se ela pode ter mais que 1 bilhão, mas ela tem cerca de 60% circulando e 40% não circulando. E nisso, ela tem aí 8 bi de market cap e 13 bi de valor diluído de market cap. Ou seja, a Shining Link, se fosse uma empresa, ela valeria aí pelo menos 13 bilhões de dólares de valuation. Isso é um unicórnio, bem unicórnio, ou seja, para quem busca empresas de investimento, ela já é uma empresa consolidada. A Shining Link é hoje, né, o oráculo, deixa eu mostrar o site para vocês, deixa eu ver se o site está legal ainda, para poder mostrar. Enfim, justamente o que eu falei para vocês, né, de conexão com o mundo real, que envolve datas on-chain, dado na blockchain. Ela é uma empresa, um token extremamente institucional, fundos utilizam a Shining Link, e, enfim, a Shining Link é muito utilizada pelo mundo afora, é uma referência do mundo cripto, então eu considero como um projeto de risco baixo, tá, de risco baixo. Inclusive, na minha categoria, é Bitcoin, Ethereum, Shine Link, Polkadot, Solana, na minha visão, são 5 projetos aí que eu considero de risco baixo e que vale a pena ter numa carteira conservadora, beleza? Aqui é um exemplo sobre a apresentação, né, a Shining Link é um protocolo cripto, na minha visão, uma blue chip do mercado cripto, é fundada em 2017, então eu comprei ela em 2019, provavelmente, depois disso, porque eu lembro que eu fiquei alguns meses, anos com ela, antes dela subir, e aí, para resolver um problema crucial no ecossistema blockchain, a incapacidade dos contratos inteligentes de acertar dados fora da blockchain de forma segura e confiável, ou seja, a blockchain, ela não conversava com o mundo real, social, né, os dados da blockchain ficavam na blockchain e não tinha como você, né, fazer o meio de campo, e é muito importante que a economia seja integrada, então a Shine Link, ela permite a integração, de fato, da economia. Como funciona? A plataforma reúne provedores de dados, chamados de oráculos, para vender o acesso confiável a preços de ativos, eventos do mundo real e outras informações necessárias para a execução de contratos inteligentes. Pessoal, quem ainda tem dúvida de contratos inteligentes, basicamente são contratos, né, de automação. O Airbnb, né, ele é um, um, um contrato inteligente, só que não descentralizado, né, digamos assim, existe uma, uma instituição central que executa esses contratos, né, é tudo efeito, ah, você loca um AP, né, pelo Airbnb e a empresa faz o meio de campo. Contrato inteligente é não ter uma empresa intermediando o seu aluguel no Airbnb, entendeu? Então, a, isso é a criação dos apps, né, os contratos inteligentes permitem a criação dos aplicativos descentralizados. Shine Link é líder no seu segmento, tendo se tornado uma peça fundamental na infraestrutura de muitas aplicações de FAI, né, finanças descentralizadas, vimos no vídeo anterior, jogo de blockchain e outros setores que dependem de dados precisos e seguros. Os dois criadores são Sergey Nazarov e Steve Ellis, ele já tinha, antes de fundar Shine Link, já tinha uma vasta experiência em tecnologia e blockchain, foi CEO e cofundador de três empresas, CryptoMail, Secure Asset, Exchange e Smart Contract. Steve Ellis foi o professor da New York University, engenheiro de software da Pivotal Labs, não conheço, e cofundou duas startups com Nazarov, antes de começar a Shine Link Labs. Então, enfim, aqui falo um pouco da tecnologia, não quero deixar muito técnico, né, adotados é, assim, aqui nem nós falamos no primeiro slide ali, o mundo de FAI utiliza a Shine Link por causa dos dados, né, é muito importante ser preciso nos dados, e aqui falou-se, por exemplo, a Ave e Chroma são projetos que utilizam aí a Shine Link para mapear, traquear a cotação dos tokens, que é muito importante, a saúde do mundo de FAI. É aí, a Shine Link em 2024 expandiu, né, para suportar blockchains novas, como as IK, EVM, como Línea, como scroll, como Polygon. Então, o mundo cripto vai expandindo, e a cada vez que o mundo cripto cresce, a demanda por Shine Link cresce, porque ela tem que dar infraestrutura. Dentre os investimentos, a Shine Link é uma cripto de infraestrutura, ela é muito importante para o crescimento, para ser possível que o mundo cripto cresça. Permitindo aos usuários, a Shine Link lançou um stake, né, naturalmente. Proof of Reserve, faz verificações autônomas e confiáveis para garantir as reservas, as mínimas de exchange de contratos inteligentes. Desde 2023, é usada para monitorar tokens de stake em líquido, né, como, por exemplo, o Lido Finance, Engine Layer e tantos, Rocket Pool, são tokens desse setor, índices de ativo do mundo real, proporcionando maior transparência e segurança no ecossistema de FAI. E aí, ele fala, próximos passos do roadmap, oráculos descentralizados, protocolo que pode aumentar a segurança de dados disponíveis na internet, garante a autenticidade dos dados, enquanto preserva a privacidade do usuário. Por exemplo, permitindo que uma pessoa prove ser maior de 18 anos, sem revelar sua data de nascimento exato. Olha que doideira. Digital Asset Sandbox, plataforma que facilita a criação, teste e integração de ativos digitais e contratos inteligentes, irá ajudar a aceleração e inovação no setor de finanças digitais, reduzindo os riscos e facilitando a adoção de novas tecnologias. Agora, blá blá blá, enfim, novos passos, os provedores de dados são pagos com o token link, o que obriga os clientes a comprarem link e terem link na carteira, e depósito de garantia, os provedores mantêm depósito em link para garantir o seu comprometimento. Oráculos não confiáveis são punidos com perda do parte desses depósitos. Ou seja, para o protocolo funcionar, você tem a utilidade do token Shine Link. Então, não sei se vocês já viram até aí, existe o token de utilidade e token de valor mobiliário. Nenhuma cripto gosta de ser classificada como um token de valor mobiliário, então a link é chamada de token de utilidade devido a essas funções aqui, beleza? Isso aí impede que a Shine Link seja classificada como um token de valor mobiliário e consequentemente restrita e tenha que obedecer as normas da SEC. Os projetos que competem com ela, The Graph, teoricamente, eu creio que assim é um pouco diferente. Também é um projeto que eu tenho de host também, tem uma cheia da The Graph, que são projetos de infraestrutura para o mercado cripto. A API 13 é um protocolo novo, elimina intermediários, todos são oráculos, existem outros, inclusive existe um que eu invisto que é novo agora, que é Subquery. A Subquery também é um do setor, não de oráculo, é de indicação de dados, então, por exemplo, é do mesmo setor, mas com certas diferenças. É igual a empresa, é do mesmo nicho, mas faz coisa diferente, é isso que é. Com relação à Shine Link, quando a gente olha o gráfico dela, eu gosto de olhar em branco, a gente consegue ver que a Shine Link ficou durante vários períodos, isso aqui tem um resto de aula aqui, pessoal, ela ficou desde 2022 até 2023, desde maio de 2022 até outubro de 2023, no período de consolidação de mercado lateral. Reparem que eu comprei a Shine Link em 2019, antes dela romper entre 1 a 3 dólares, ela ficou lateral durante muito tempo, posteriormente ela sai de 3 dólares praticamente, em direção a 53, pessoal. Cripto é muita loucura. Nesse momento, a Shine Link ficou um ano e meio aqui parada, agora em nova consolidação, em excelente posição, mas quando você estiver vendo esse vídeo, você quer ver taço? Beleza. Mas qual é o potencial do token Shine Link para o próximo ciclo de alta? Então, assim, a gente tem que fazer um cálculo aí com relação ao seu topo anterior, né? 53 dólares. Então, bora ver a Shine Link hoje com 53 dólares de topo máximo, né? Quanto que a Shine Link poderia valer? Hoje ela tem um market cap de 8 bilhões de dólares. Como é o histórico dela de market cap. Então, hoje, equivalente... Porque assim, pessoal, uma das coisas que vocês não entendem é que ao longo do tempo, os tokens vão entrando em circulação. Consequentemente, o preço vai sendo diluído por um supply maior, ou seja, por tokens em circulação maiores. 20 bilhões de dólares foi o topo lá. Não conheço uma ferramenta boa para ver o token circulante e market cap. Então, existe um gap aí. 20 bilhões, hoje está em 8 bilhões. Então, seria equivalente... Caso a Shine Link fizesse 3 vezes, ela iria para 13, 26, 39, quase 52. Então, seria cerca de 3 vezes, 300% hoje. Bateria o topo histórico, um pouco mais acima, talvez. E aí, com 3 vezes, ela teria 24 bilhões de market cap. 24 bilhões de market cap, pessoal, seria algo extremamente tranquilo para atingir. Se ela batesse o dobro, que seria mais ou menos 100 dólares, se a Shine Link batesse 100 dólares, ela bateria 48 bilhões de dólares de market cap. O que eu considero, assim, sendo bem conservador, bem possível. Então, eu considero possível a Shine Link bater entre 100 a 110 dólares de unidade de token, o que daria hoje, do vídeo de hoje, 7 vezes, 700%, 600% talvez. Quando você vê esse vídeo, você vai ter um preço diferente, porque você pode ver esse vídeo no final de 2024, no início de 2025, no final de 2025. O que eu queria que você entendesse é que o que é o projeto, ele é um projeto muito bem posicionado, muito bem consolidado, utilizado por todo o ecossistema cripto, tem o potencial de bater 100, 110 dólares. Então, pega o preço que você for comprar e veja o potencial. Quando, Tasso? 2025 para 2026, provavelmente. Se não tiver nenhum fenômeno global, como crise de inflação, como guerra, algum cenário que estresse o mercado cripto, temos um cenário de corte de juros para o ano que vem, temos o Trump aí, possivelmente o presidente, que vai ser pró-cripto, que ele acabou de falar hoje, inclusive, que ele pensa em pôr parte da reserva do tesouro norte-americano em Bitcoin, isso vai ser gigante. Então, vejo que a onda de alta vai ser muito forte, vai ser um super ciclo cripto, e para isso você tem que se posicionar. A Shine Link é um dos cinco projetos que eu considero como um investimento de baixo risco. Beleza? Só um segundo. Enfim, pessoal, tive que atender a porta, não vou voltar para a edição. Eu tinha falado que o vídeo, a Shine Link, ela podia bater 110 dólares. Aproximadamente, isso não é uma previsão de futuro, naturalmente, gerencie seu risco adequadamente. Acredito que é um excelente projeto, um dos top cinco, para você ter na carteira de baixo risco. Quando você fala para alguém que tem alguns milhões de patrimônio e que existe um investimento relativamente seguro, volátil, óbvio, mas que você pode fazer 300%, 400%, 500%, 700% investindo, que é um potencial da Shine Link em um, dois anos no máximo, o pessoal nem acredita. Então, se você for uma pessoa, um investidor menor, entenda que é um excelente investimento, mas, naturalmente, você tem que saber quando você vai comprar o projeto, quando que você vai vender e, por isso, para você aprender quando comprar, quando tem trade, né? Porque, assim, se você for ver aqui no gráfico, na nossa forma de ver o gráfico, a gente tem essas médias como um balizador, mas também, reparem que aqui a Shine Link fez um retângulo e esse movimentozinho aqui, pessoal, quando um ativo perde o padrão da figura e volta para dentro, ele normalmente é um padrão de estilingue, tá? Então, esse padrão, para nós, nos sinaliza uma reversão de tendência. Por quê? O ativo vinha numa consolidação usada gigante de anos, ele perde e, quando perde, ele tende a buscar o novo suporte, só que ele perde e volta. Nisso que ele volta, isso aqui é um sinal de compra em direção à resistência, né? Não tem como você saber até onde vai o ativo e aí você vai marcando, né? Na nossa análise, a gente ensina você a delimitar os principais pontos de compra e venda do ativo. Então, esse aqui foi um sinal e agora a gente tem o ativo que segue em tendência de alta. Um bom comentário aqui é que não era um trade, né? Para quem já é um pouco mais experiente para se alavancar, uma vez que as médias de 200 estavam acima do gráfico semanal, ou seja, era apenas uma posição spot para você aproveitar e surfar. Link é um hold que eu tenho e se você quiser aprender mais sobre análise gráfica, aonde comprar a Shine Link tem na Bybit, o link, links úteis vão estar aqui embaixo, link para o Telegram gratuito, link para você abrir conta na sua Bybit e se tiver tendo alguma turma de mentoria, vai ter o link aqui também, um curso gratuito aí talvez, enfim, o vídeo vai ser perfeito, amém? Graças a Deus, deixando aí para vocês como um legado para os próximos anos. E para assinar o VIP, que é análise e trades aí no mercado cripto, eu sugiro que você aperte aqui embaixo e se inscreva. Um abraço. E mande o vídeo para o amigo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Valeu.